Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, bom ter a sua companhia e audiência mais um Boas Novas no ar. Querido, hoje o programa está sensacional. Posso dizer que você vai passar por uma sessão de detox do áudio. É música boa, com bom conteúdo, com boa letra, com bom... Você vai conhecer o nosso convidado daqui a pouco, mas antes eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, bem rápido, vamos dar uma volta pelo Brasil, muitas pessoas ligando, participando e semeando na rede Boas Novas. Rapidão mesmo, André, que eu não quero perder o programa, hein? Vou ficar sentadinho ali, atendendo o telefone, claro, né? Trabalhando. É só estar filmando, tirando foto, que eu sei. Se eu ficar só tirando foto, né, André? E ouvindo aí, eu estou com o chefe aí apresentando o programa, não pode, né? Rapidinho, então, olha só, fazendo aquele rolê aqui, ó. A Patrícia Daniele de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Marta de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, o Sérgio de Porto Velho, Rondônia e a Leane França de Guarulhos, São Paulo. Legal. O que eles têm em comum? Todo mundo com canal digital Boas Novas, não é isso? Os canais recentes da Boas Novas e com um grande desafio na mão, né, André? É isso aí. De tornarem-se semeadores e mobilizar o pessoal nessas cidades aí para Boas Novas não parar e continuar aí chegando com essa programação abençoadora, como a de hoje, por exemplo, aí, alcançando muitas vidas. Então, gente, vamos ficar aqui aguardando o seu telefonema, seu zap. Durante o programa, vai estar passando aí os nossos canais de comunicação e também como você pode contribuir com a Boas Novas. Vem semear. Vem semear. Obrigado, pastor Ronaldo e todos os semeadores da rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Olha, o programa de hoje é muito especial. Você talvez conheça ele como cantor, mas saiba que ele também é escritor de peças teatrais. Ele é poeta e eu vou apresentar ele como fuzileiro na valsa. Sabe quem está aqui? Sérgio Lopes, meu amigo. Obrigado pela sua presença. Acompanhado também do saxofonista o Marcos Bonfim. Marcos, obrigado também pela sua presença aqui. Que banquete hoje a gente vai ter aqui. Você fez uma pesquisa com a UFBI, né? Descobriu até que eu fui um fuzileiro na valsa. É, eu não sei se eu bato continência ou aperto a mão, como é que é isso aqui. Sérgio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, André. Chapéu maravilhoso também. Bonito. Tu tem coleção de chapéu? Tenho, tenho uma coleção pequena, já tive uma maior. Pequeno de quanto? Eu já tive uns 15 chapéus. Se for pequena de que nem sapato da minha mulher, tem uns 40, quase. Não, não, não. Chapéu não tem tanta cura, né? Agora, com relação a chapéu, a coisa mais engraçada que já aconteceu na minha vida foi eu ter ido para Jerusalém, comprei um chapéu maravilhoso lá, lindíssimo, trouxe para o Brasil e quando tirei da caixa em casa fui ver Made in São Paulo. Made in Brasil. Ah, que raiva. Trouxe Made in, é duro, aí é duro. São Paulo louco. Parabéns, exportando bem. Deixa eu falar rapidinho, eu quero tocar muita coisa hoje, vou acelerar até nas minhas perguntas, mas você tem, os seus pais e suas mães faleceram quando você era jovem. Meu pai era radialista, né? E minha mãe... E era poeta também, né? Minha mãe era do lar, ele faleceu bem cedo lá em Campina Grande, na Paraíba, cidade onde eu nasci e fui criado, que às vezes a gente nasce no lar, mas é criado em outro. Mas eu fui nascido e criado lá em Campina Grande, saí de lá com 18 anos justamente para me tornar fuzileiro naval. A minha mãe faleceu também muito cedo, quando eu tinha 17 anos, faleceu antes do meu pai. Começou a vida muito cedo, então, foi muito precoce para ter essa responsabilidade. Tive algumas, digamos assim, algumas pancadas da vida muito cedo e talvez isso seja o que originou um pouco a melodia da minha música. Tem uma certa tristeza ali, mas com fundamento bíblico, isso não abre mão. É uma verdadeira poesia a letra também da sua música, mas poesia por poesia de recitar mesmo. Você gosta? Você pode recitar uma pra gente? Posso. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Isso, isso é, isso é, então, o Brasil, posso ouvir ela, então, em música? Vamos. E com sax, com tudo aqui. O amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Maravilhosa, maravilhosa. Foi composta quando essa música? Essa música, você nem tinha nascido ainda, essa música é de 93. Não, eu já tinha. Já tinha? Eu nasci em 80, eu só tenho cara de novo, tenho 33 anos, sou de 84. Mas, você já estava com uns... 93. Tu começou a cantar mesmo e tudo, gravar. Em 87, com o Grupo Autos Louvores. Eles já eram aqui o Autos Louvores com a gente. É, Grupo Autos Louvores e em 90 eu comecei minha carreira solo. Comecei em 90, significa que hoje, 2017, eu estou com 27 anos já de carreira solo, né? Com 29 trabalhos já lançados. Quando você iniciou a música, o que tocava? Qual a tua... MPB, é poesia? De onde vem a tua musicalidade? E eu digo até em geral também, assim, no Brasil, de onde vem a tua musicalidade? É MPB, é a brasilidade? Eu via muita coisa, André. Eu via tudo. Quando eu era adolescente, não existia rádio evangélica, né? Pois é. Como é que as igrejas tocavam a sua música? Como é que era propagada a música? Antes de rádio e televisão, hoje é muito fácil. O cara grava o meio, todo mundo canta. Existiam naquela época eventos chamados cruzadas, que eram feitos nos estados pelo Brasil inteiro. Aí vinha gente dos Estados Unidos, como Billy Graham, Jimmy Swagg, fazia aquelas cruzadas. E aquelas cruzadas reuniam caravanas no Brasil inteiro. Entendi. E ali eram tocadas as músicas dos cantores que naquela época estavam tendo algum acesso à gravadora, como a Zé de Paula, Zilanda Valentim, lembra-se desse nome? Shirley Carvalhais. E uma música muito forte daquela época, por exemplo, é essa aqui. Eram sem ovelhas, juntas no aprisco Eram sem ovelhas Que o amante cuidou Porém, uma tarde Ao contar as torras Lhe faltava, lhe faltava uma e triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca lá foi Aí encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus homens E alguém te envoltou Essa música era um sucesso na época, na voz do Ozeias e Paula E eu cresci ouvindo essas músicas As músicas do cantor cristão Muitas vezes Sua família era... Você é de berço cristão? Não Você aceitou? A minha mãe, sim Meu pai, não Meu pai não era... Não era católico Nem era evangélico Ele era agnóstico Mas ele sempre apoiava As nossas idas para a igreja No domingo pela manhã Ele tirava a gente da cama Para a gente acompanhar a nossa mãe para a igreja Era assim, mãe Então, tu cresceu Frequentando a igreja evangélica? Congregacional Teve alguma igreja congregacional Em Campina Grande? Exatamente No Rio de Janeiro também Você teve uma experiência muito interessante Na igreja Batista, né? Eu me converti na Assembleia de Deus São Cristóvão Pastor Túlio Barros Era pastor Túlio Maravilha Grande pastor Eu toque uns seis meses na igreja da Honório Bicalho Na época do pastor José Santos Sim E depois, então, fui convidado para tocar baixo Numa igreja de Copacabana E acabei ficando batista até hoje Trinta anos Baixo? Mas todos te conhecem pela musicalidade do violão Às vezes até o de nylon Principalmente Não gosto de aço Eu gosto, mas é mais para batidão Para música mais rápida Tu toca vários instrumentos, Sérgio O meu instrumento de origem Qual é o nome do instrumento lá do batuque? Derbac Derbac A gente estava conversando nos bastidores aqui Eu estava comentando com o André Era meio de São Paulo também, o derbac? Não, não Ele veio da filha E a gente está gravando duas músicas árabes agora E eu mesmo que toquei o derbac Você coloca no Google aí Derbac D-E-R-B-A-K-E Você vai saber o que é o derbac E eu mesmo que toquei o derbac E toquei também um pouquinho de alaúde Que é um instrumento de cordas também A música árabe é totalmente diferente, a sonoridade É outra escola de música A sonoridade, a levada, a batida, o ritmo É outro universo Por isso que a música árabe não é tão conhecida É muito conhecida pela famosa dança do ventre Quando você ouve dança do ventre Você vê aqueles ritmos meio balançados Mas a minha música é uma música que está centralizando mesmo Jesus na letra dela Inclusive eu falo descaradamente em hebraico Yeshua no meio da música Porque muitos de nós estamos evangelizando os muçulmanos Mas não temos uma música para mostrar para eles Que cria alguma identidade Claro, que se aproxima Aí eu estou gravando duas músicas árabes Uau É, foi um desafio E a aula, a fala, tudo em árabe Ah, os melismas, né? Você fala aquelas coisas que eu estou fazendo Isso é complicado demais fazer isso É, não tem nada Não Simples Não sei se dá para fazer com o violão, né? Tem como fazer um árabe aqui, não? O Whitney Houston Os melismas que é o Whitney Houston Não, ela não dá, não Os agudos, não Como é que é alguma coisa árabe diferente? A voz que... Mais ou menos isso No saxofone, aí complica um pouquinho Não, até que dá para fazer Não dá, não Você se conhece há quanto tempo? Ah, o Marcos toca comigo há quase 20 anos Uau Foi em 96 o primeiro disco É, então 21, né? 21 anos 21 anos Tem uma musicalidade E é conhecido um pouco É respeitado pela musicalidade maravilhosa Deixa eu ver Ele é chato no momento de gravar Porque... Não, não Eu vi a conversa prévia Não, porque o cara fez isso aí Mas não é essa nota É aquela sustenida bemol É, muda tudo E eu não tenho nada, né? O cara, assim, né? É, 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 é Não achar Criterioso No momento Não é essa nota É essa nota Até... Totalmente criterioso É Mas é super equilibrado Não é aquele cara que dá bronca, não Ele vai com um jeitinho Não dá Também com músicos Nível de você Não, não Tem que se esperar o melhor Todo mundo bom demais Depois eu... Não, não vou mostrar aqui, não Eu tentando tocar saxofone Mostrei aqui para eles no intervalo também Está na rede social A gente pode... Tu mexe muito em rede social? Esse mundo digital? Ultimamente sim, André É Tem Instagram Estou sempre presente Não dá para atender todo mundo, assim Que deixa um recado Mas hoje mesmo, por exemplo Eu fiquei Na hora que acordei de manhã Antes de levantar Fiquei uma meia horinha lá Respondendo Recadinhos de Instagram Facebook Uau A gente está para terminar Vamos fazer altos louvores Alguma coisa de altos louvores Para a gente... Poxa Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu Entre nós Entre nós vive outra vez Entre nós vive outra vez Novamente eu posso adorar Em espírito e em verdade Declarar de novo Meu amor A Jesus, meu rei Meu salvador Que modulação que eu fiz agora Nunca Nem Salomão em toda sua agora Fazer uma modulação E se você não entende Que é modulação Eu também não entendo A gente também fica por essa mesmo Deixei para o intervalo E na volta Eu quero falar um pouco Sobre a paixão Do teatro De onde vem Criação e paixão Para o teatro No próximo bloco A gente vai falar E vai cantar Várias outras músicas E algumas coisas Bastante recentes também Que ele está fazendo aqui E tem coisa que tu puxa Assim no YouTube Às vezes o pessoal ao vivo Está tocando Com o pessoal na internet Começando a entrar um pouco Nessa onda de coisa diferente Sim, eu estou fazendo Vamos fazer um negócio novo aqui Uma brincadeirinha hoje aqui também Tá bom? A gente volta já já Não sai daí Estamos de volta com o Sérgio Lopes E o Sérgio Lopes e Marcos Bonfim fazendo saxofone aqui também O Sérgio já escreveu peças teatrais Você teve um movimento muito grande Principalmente na juventude com o teatro Isso permanece de alguma maneira? Não, não Eu fiz teatro na minha juventude Numa época muito difícil Em que eu não tinha carro O grupo era aqui do Rio de Janeiro Todo espalhado Gente em Campo Grande Gente em Jardim América Gente em Copacabana Eu morava na época no centro do Rio E eu não tinha carro E eu tinha que ir para Campo Grande Reunir toda a galera de ônibus Não tinha tanto túnel, talvez A gente ia para Campo Grande Uma equipe de vinte e poucos Para ensaiar em Campo Grande Para apresentar a peça pelas igrejas Fizemos uma apresentação no teatro Cassilda Becker Em Botafogo Também foi muito bom Aquele dia Foi uma apresentação única Uma peça chamada O Intruso dos Nossos Natais Que deixava claro Como que Jesus Sendo o aniversariante do Natal Ele é o mais estranho Em todas as festas Porque ninguém fala dele Se fala de amigo oculto De presentes De alegria De reencontros Entre pessoas Mas o aniversariante em si Que é o homenageado do Natal Passa de percebido Se Jesus for a muitas ceias de Natal Que existem por aí Ele vai ficar no canto da sala Enquanto as pessoas se divertem E ele fica lá no cantinho Porque ninguém lembra dele Lembra do aniversariante E a peça tratava disso De uma forma engraçada E muita gente deu muita risada Foi uma comédia Uma comédia Uau E deu certo Casa cheia Mas eu não tive paciência Para continuar no teatro Porque eu já estava também Paralelamente começando com a música A música deu mais certo Foi em frente A gente pode desistir Assim Não pode ter esperança No stand-up do Sérgio Lopes Não Fiz muito É mesmo Fiz E os meus stand-up Eu não esperaria isso Às vezes tem uma imagem séria E tudo É engraçado É coisa de igreja Acaba o culto Fica uma hora É só piada Rodinha de piada Sabe aquela história De Ananise e Safira Que eles deram uma oferta a menos E foram fulminados ali Pela glória de Deus Eu consegui fazer uma peça Transformando aquilo Numa comédia Numa sátira Ok E no primeiro festival nacional de artes cênicas Foi em João Pessoa Tinha gente de Rio Recife Salvador São Paulo Eu fui em primeiro lugar Com aquela sátira Sensacional Porque na época Era inimaginável Que se criasse comédia A partir de textos bíblicos E eu fiz Nós fizemos aquela comédia Éramos um grupo de sete atores Eu pensei que ia sair dali Linchado O cara pegou um texto bíblico Sério desse E faz uma comédia Primeiro lugar Lascêmia Muita gente gostou E acabamos tendo um primeiro lugar No festival Vamos tocar alguma coisa Bastante recente Uma das Ou que veio agora Alguma coisa nova Ou que não seja nem gravada Aquela que só tocou na internet Ou exclusividade aqui Eu peço umas coisas fáceis Mas Deus te dá muita música Não dá Sérgio? Deve ter alguma coisa novinha aí Bastante Tem uma versão Que eu estou fazendo de Amazing Grace Uau Quão grande é a graça deste Deus Que amou alguém como eu Um perdido pecador De olhar sem luz Com sua graça Hoje eu posso ver É tão cantado em inglês Nos Estados Unidos Não se canta muito Essa música no Brasil, né? Porque não tem uma versão Muito conhecida, né? Aí a gente... Eu estudei a história da música Entendi todo o enredo Que está por trás Da criação dessa melodia Que segundo John Newton É uma composição de um escravo Num barco negreiro Justamente Um barco de tráfico de escravos E durante essa travessia Pelo oceano Ele ouvia os negros Cantando lá nas galés Remando e sussurrando Essa música E ele criou uma letra Para ela Essa letra já foi traduzida Mas se a gente traduz E canta ao pé da letra Conforme a tradução Não dá para colocar Na métrica da música Então eu tive que entender A história Para manter a história É o espírito que ela quer trazer Da Mônica Exatamente Para transmitir Para a fala portuguesa A ideia que o John Newton Transmitiu para a fala inglesa Tem músicas gravadas Em outras línguas, não tem? Em espanhol ou em inglês? Tem, tem hebraico Hebraico também O Lamento Israel, por exemplo Tem uma parte hebraica É maravilhoso Réfron dela Marcos, você não toca em hebraico Maravilhosa Como seria um hebraico Num saxofone? Vamos tentar Como é que é? Como é que é? Tá melhor do que aquele que você mostrou para a gente Juntar aquele Mudar de assunto Fica para o próximo programa É isso Gente, vocês aí cobrem isso dele Mesmo que seja em off Várias redes sociais André, a história que era do saxo Você mostrou lá Eu vou colocar hoje na rede social Você vai ver lá Eu coloco E vou marcar o Marcos Olha o Marcos que me ensinou Olha como ele é um bom professor Você mistura muito som Você gosta de coisa nova Inovar Tua música é uma música bastante clássica Bonita Não sei se seria tradicional a palavra Eu não sei descrever Já inventou Fez alguma colaboração com alguém André, eu não gosto muito de misturar muita coisa não Tentei Tentei fazer uma parceria Uma vez ficamos Até altas horas da madrugada Eu, o Emerson Pinheiro E a Fernanda Brum Ficamos tentando Até altas horas A gente comeu bolo Conversou Ficamos com sono Fomos pra casa Não saiu nada Tentei com o Marquinhos Gomes também Não saiu nada Ficamos lá fazendo churrasco Depois de fazer música E a noite foi passando E a conversa aumentando Daqui a pouco o Marcos começa a bocejar Vamos dormir, vamos E não fizemos Só teve uma parceria que deu certo Mas porque ele mandou a letra A música pra mim Pelo e-mail E eu fiz em casa E devolvi Que foi com o Val Martins Duas músicas Uma chamada Luz E a outra Eu não lembro agora o título Mas é só colocar lá no YouTube Val Martins É um quê? É tipo um Uma balada Um sertanejo universitário Não, uma balada pop Uma balada pop Uau, que legal Qual o nome? Luz é uma delas Aliás, Luz Vai no YouTube Luz foi com o Serginho do Roupa Nova Ah, legal Legal, legal Claro E a outra com o Val Martins É só colocar no YouTube aí Sérgio Lopes e Val Martins Que vai aparecer Eu não lembro agora o título da música Tu coloca muita coisa no YouTube então? Pessoal, coisa nova? Tem o teu canal? Eu não coloco, André Porque muita gente coloca Quando eu chego já tá atrasado Eu nem preciso Já tá lá É rápido esse mundo Não tem jeito Exatamente Ainda mais com a coisa da monetização Né, espertinho Aí fica fácil Olha o Deus do ando aí Olha o content idea aí do YouTube aí Tranquilo, continua É divulgação Não, é bom É divulgação Amigão, já estamos chegando no finalzinho É rápido esse negócio aqui Dava pra gente fazer uns três programas Mas a gente vai marcar um maior Eu quero te agradecer E eu que agradeço Por tua presença aqui Marcos, eu vou ficar em pé aqui Obrigado, tá? Pela presença Que Deus continue abençoando Abençoando você de casa Vamos terminar com Vamos Com uma coisa que vem Que você quer tocar O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feiras Das algemas me levou Continua, Marcos Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer